Olá, esse é o Boletim UFR que traz para você o que é destaque na Universidade. A Universidade Federal do Paraná tem 75 cursos estrelados no Guia da Faculdade 2021. O guia é um material produzido pelo jornal O Estado de São Paulo e pela startup educacional Quer Educação, que avalia os cursos de universidades brasileiras. No guia deste ano, 12 cursos da UFR foram avaliados com 5 estrelas e 51 com 4. Só para dar uma noção da importância de receber as 5 estrelas, dos 16 mil cursos brasileiros avaliados, somente 581 obtiveram essa classificação, ou seja, só 3,6% do total. Cada curso é avaliado por 6 professores que dão notas de 1 a 5 para a qualidade do corpo docente, do projeto pedagógico e da infraestrutura. A melhor avaliação foi para ciências econômicas e sociais, educação física, engenharia florestal, filosofia, letras, direito, geografia, entre outros. Outro destaque da semana foi a conquista do 34º Prêmio Paranaense de Ciência e Tecnologia por um professor da UFR. Quem teve essa honra foi o professor André Verim Mariano, do Departamento de Engenharia Elétrica, um dos 10 pesquisadores do estado a receber o Prêmio. André foi premiado na categoria Pesquisador Extensionista na área de Engenharia, com o projeto Ciência para Todos. A iniciativa faz a divulgação da ciência, tecnologia e inovação por meio de visitas de alunos de escolas públicas à UFR e incentiva a capacitação de jovens interessados em pesquisa. Os trabalhos foram avaliados por uma comissão de pesquisadores vinculados à universidade e institutos de pesquisa de todo o Brasil. Um dos pilares do projeto do professor André é levar aos jovens mais conhecimento sobre a ciência, sem distinção de idade. Esse também é um dos objetivos do projeto da UFR, Ciência e Criança, que está lançando seu segundo livro digital para divulgar a ciência entre o público mais jovem. O livro Sólido Líquido Gasoso reúne histórias, experiências, jogos e brincadeiras relacionados às situações que fazem parte do dia a dia das crianças, tudo usando uma linguagem direcionada para o público infantil. A obra foi organizada pela professora da UFR, Tatiana Simões, em parceria com a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, que pretende despertar a curiosidade e o interesse dos pequenos pela ciência por meio de histórias e experimentação. O livro está disponível para download gratuito e você pode encontrá-lo pelo link na descrição. E para a dica cultural de hoje, a gente separou um conteúdo da TV UFR que mergulha de cabeça em um dos maiores festivais de cinema da América Latina. Se você não sabe do que se trata, eu estou falando do Festival Olhar de Cinema, que acontece bem aqui na nossa cidade, em Curitiba, há 10 anos. Chegando em 2021, em sua décima edição, o festival se adaptou à condição pandêmica da cultura e realizou todas suas sessões no formato virtual. Além dos filmes, o Olhar também oferece ao público oficinas, workshops e rodas de conversa com cineastas e profissionais envolvidos com audiovisual. No último episódio de Estado da Arte, nós mostramos um pouquinho dos bastidores desse evento que traz anualmente o cinema independente nacional e internacional para as telas de milhares de espectadores. Acompanhe essas e outras notícias a qualquer hora, em qualquer lugar, nas nossas redes sociais. Perdeu algo? Os links para todas as notícias citadas estão na descrição do vídeo. Boa semana!